Música 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 Tiger Extreme Mai Tai Rian Leão Música 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 Soldado Mata esta pé demais a minha cidadade Tem o mundo que vai levando Se gringando que você compara Não deixe a rata Segui só no cabadinho O rosto é mais embaixo Botou a prova e definiu Abrova esse ferido Esse fumo é de uma pássara Sem miséria E você é aquilo Da-lhe nada do que eu digo Valeu pra ele é dizer que te amo a equipe Mano caberoso gata purificado Pode ser que era o lanchefe de jorotá E feitado lá no look de puta a puta Bebado é fruta, faz de tudo, só leva a cama Se tem que ouvir a moça, passa a liberdade em conta Fica a passar quem diz, já vem de sexo, calma Exemplo do crime, eu não sei se é certo Tem que ele ter o DG, se o tromba, ele é o inferno Discrita dele, não, não era o que queria Mas ficava que não queria, só tem rapa, só fazia Com uma rapa de campana, algo do funk que ele vive Na retonsa não desanda, não pode tomar E no seu adversário do corner vermelho Representando a academia Mujuara Jonathan Ribeiro E quanto ao Black, vantagem Personagem, nova viagem, caminha prate Não vou fazer, porque na verdade Pertade, sabotagem, peste a vontade Aí, é perdi pra nos pedir É pré compromisso, não é viagem Pra ficar esquisito, a dor, isso é a vontade É lá do canal, a vida as mãos são Sim, no clube É pré compromisso, não é viagem Pra ficar esquisito, a dor, isso é a vontade É lá do canal, a vida as mãos são Sim, no no clube Muito bem senhoras e senhores Lembrando que essa luta acontece na divisão até 65 quilos Previsão, três rounds de dois minutos E o árbitro responsável por mediar esse combate Será a divisão de quilos Só faltou isso aqui né Beleza meu camarada Muito bem, graças a Deus Muito bem senhoras e senhores, vamos lá Rian Com os detalhes nas luvas em azul Versus Jonathan Do corner vermelho Categoria até 65 quilos Previsão, três rounds de dois minutos Minha nossa Que que é isso senhoras e senhores Tentou um chute frontal ali O Jonathan Rian andou ele longe Trocação franca Chute baixo do Rian Tenta mais um chute baixo defendido ali pelo Jonathan Os dois atletas vão Vão testando ali os seus chutes Tenta aproximação Recebe um chute baixo ali agora o Rian Rian reage Tenta uma boa combinação pra cima do Jonathan Acaba ficando na guarda Um chute do Rian Minha nossa Bom cruzado direto agora do Jonathan Que entrou limpo no rosto do Rian Clinch dos dois atletas Chega o The Cage Separa os dois Voltamos para o combate Chute frontal Entra a direita Entra a esquerda Vem com tudo agora o Jonathan Consegue colocar ali o seu adversário Na grade Direita Esquerda Vem entrando os golpes Tem que sair dali De todo jeito o Rian Movimenta para o lado Tenta a cotovelada agora Parece que sentiu agora o Rian Trocação franca dos dois Cheiro de queimado É Decage interrompe a luta Coloca os dois atletas no centro do octógono Chute baixo Vem tentando se aproximar Corner neutro Abriu contagem agora O The Cage Olha o Rian Vem respirando Até com um pouco de dificuldade Tá ok Tá firme Vamos para o Ih rapaz Eu não sei não hein Parece que sentiu Algum golpe ali O Rian Não sei se volta para esse segundo round Não sei se volta para essa alternativa Eu sei que você sentiu Eu acho que tudo é verdade Vai na fé Tem uma sorte Bebendo alguma vida Põe descansando É golpe Não se encoma É golpe Sem banca É só um Do tipo se é confuso Até na missa De fogo E na máquina Entra Se arrepender E espalha E nasce Aquela lá Vem da Cultiva Mas nasce Uma semana E tudo o que o Bê sabe No lugar Que nasceu Na forma Só aumentada Tu era um Mano Estou vaga Mas era um Cara Barro Da A condição A condição A condição Vamos lá Senhoras e senhores Segundo round Mais dois minutos De trocação pura Eu posso estar tendo Uma impressão aqui Só impressão Mas Eu acho que o Rian Entrou Com um pouquinho Menos de gás Agora nesse segundo round Viu Hum Recebe agora Um golpe frontal Agora bem aplicado Pelo Jonathan Responde De alta qualidade Agora o Rian Consegue colocar ele Com as costas na grade Hum Vai abrir contagem De novo Abriu Segundo round Segunda abertura De contagem Contra Rian Leão Eu acho que dá Para continuar Mais um pouquinho Vamos lá Guarda Baixa Do Rian É isso Filho Minha nossa Chega Para definir A luta Agora E é isso Que acontece Chega Para definir O combate Jonathan E vence No segundo round Boa vitória Tirir Vou Me Tecl Что Faz afternoon E O Me 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial deste combate. O árbitro Davidson de Cage interrompe o combate aos 43 segundos do segundo round. É Mugiwara. Como? Mugiwara. Sendo assim, vitória por nocaute técnico de... Jonathan Ribeiro! Mugiwara. Obrigado. Mugiwara. 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 E aí